Felizmente, Ivete, a Camerata é meu último amor musical, quer dizer, amor profissional trabalhando, né? Tu sabes que tu compõe sistematicamente? Sim, escrevo, arranjo. Quer dizer, como é que é o processo? Porque quando tu tava lá em São Paulo, tu já estavas compondo com este som gaúcho. É, um som gaúcho. A tua ópera, acho que tu compuseste lá, né? Sim, compus lá. Então, quer dizer, que tipo de saudades andavam contigo, viviam contigo? Sempre, 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 sempre. Então, esse som era um som que eu tenho, que eu gosto de cordas, gosto de violinos, gosto de orquestra de cordas, gosto de orquestra. São teus alunos, por acaso? Não, não, não. O pessoal, inclusive, tem alguns que são da OSPA. Tudo música de alto nível, não é? Muito bem. E tem um violão que também é formado no IA, no Instituto de Artes, né? E eu faço acordeon, se precisar faço piano, quer dizer, mas acordeon é o som que eu gosto por causa do gauchismo. Eu tenho lá misturado com acordeon e violão e essas cordas que dão um som diferente nesse grupo, nessa camerata tampiana. E como é que está a tua rotina hoje? Como é que é a tua vida aqui? Instituto de Artes, da URGS, né? Tu estás na graduação ou no pós-graduação? Eu estou, eu estou, como é, no, que eles fazem, eu estou na extensão, extensão da URGS, né? Fazendo... Lá no Instituto de Artes, ali? Instituto de Artes, na Senhora dos Passos. E então, é essa, lógico, escrevendo música, ensaiando a camerata, nas possibilidades de ensaio que tem dos músicos. Onde é que vocês ensaiam? Nós ensaiamos na Escola de Música, temos ensaiado muito na Escola de Música da OSPA. Na Escola de Música, que é na... André da Rocha. André da Rocha, muito bem. Não, não é na da Rocha, mas é onde eu morava, Mário Quintana. Mito, ali, atrás do antigo sétimo tempo. Então, quer dizer, ensaiamos, eu ensaio, escrevo as minhas músicas e tem que ter o meu tempo de folga, porque esse também... O que é que tu fazes com o teu tempo de folga? Como é que tu usufrues dele? Muito junto, muito junto com o Danilo, com a Estrela, que são dois meus... O Danilo, meu cunhado, é a Estrela minha com o cunhado, quer dizer, esposa do Danilo, todos os participantes do Farropilha, né? O outro Farropilha que está vivo, que é o Alfeu, o Alfeu está no Rio de Janeiro, o Alfeu foi grande funcionário da TV Globo. Meu Deus do céu, quase tudo, tudo que a TV Globo comprou, foi ele que comprou no exterior, o Alfeu. É bom, é bom. Mas muito doentinho agora, muito doentinho, muito doentinho. Mas então, meus dias, eu estou sempre lá com o Danilo e com a Estrela, almoçando, jantando, fazendo festinhas, fazendo reuniões, fazendo coisinhas. Como é que são as festinhas regadas aqui? Tu és de origem, tu és alemão, né? Sim, se banho. Delis-Chop ou não? Minha colônia alemã, né? Pois é, Delis-Chop ou já está no vinho? Na nossa faixa, Ivete, tudo bem, a gente está felizinho, está feliz... Felizinho é bom, felizinho é bom. Pois é, está contentinho da nossa reunião, da nossa existência, do jeito que nós armamos a nossa vida, mas a gente não pode abusar de nada, a gente tem que controlar para que possa aproveitar mais um pouco desse período aqui. Pois é, a gente não pode abusar e tem que cuidar. Que tipo de exercícios, por exemplo, tu praticas? Caminho, muito, muito, caminho, muito, não paro. Eu costumo dizer para os meus amigos, se eu parar em ferrugem, então... Tu caminhas como exercício ou tu caminhas porque o que tu deveria, os trajetos que tu tens de fazer, tu fazes a pé? Eu moro, deixa eu dizer, eu moro perto, eu moro na Independência... Tu mora sozinho? Moro sozinho. Eu moro na Independência, próximo ao Rosário. Aquela praça do Rosário ali, eu caminho, vou, caminho, vejo meus passarinhos, que eu não posso deixar de apreciá-los porque eu me criei com o passarinho em Taquara, né? Então, quer dizer, gosto da natureza, muito da natureza, dou umas voltas, de vez em quando, sento na praça, olho os passarinhos, olho as árvores, olho aquilo que eu preciso, que é bom para mim, né? Tá, e subo, subo à Independência, vou para outro lugar, desço, vou à Redenção, quer dizer, é, caminho, 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 bastante sim. E a alimentação tem alguns cuidados ou não? Comida caseira. Eu não faço nada em casa, não como tudo fora e tenho meus locais prediletos que fazem comida caseira como a minha mãe fazia. Então é isso, eu gosto de comida assim. Bom, quando tu, né, fora daqui, tu levaste coisas do Rio Grande para os teus hábitos, chimarrão, churrasco... Sim, 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 recebimos coisas, porque o pai da estrela, o pai da estrela, da esposa do Danilo, de nome o Talis, o Talis Lopes, figura maravilhosa, linda, bom. Ele mandava charque para nós, mensalmente, tudo que nós precisávamos de coisa, erva, tudo, ele mandava sempre, nunca deixou de mandar, era um ganchão lindo, maravilhoso, é isso aí, é. Sim, ou seja, o chimarrão faz parte da tua vida. Mesmo sozinho, tu toma chimarrão? Não, não, hoje não mais, hoje não mais. Houve um tempo que eu tomava muito chimarrão e um dessas épocas, ainda minha mãe vivia em Itacoara, nós viemos para Porto Alegre um tempo na nossa vida, depois meus pais voltaram, depois que eles ficaram com mais idade, eles voltaram para Itacoara, para o Toninho, de novo. E numa dessas minhas chegadas a Itacoara, que curiosamente, eu não posso, eu lembro sempre disso, eu chegava, quando eu cheguei, eu disse, filho, a minha mãe dizia em Itacoara, pois, eu estava te esperando, e eu dizia, mas como a senhora estava me esperando se eu não disse para ninguém que vinha? Assim, mas olha, filho, quando tu passava naquele avião, eu sabia que tu estava lá, porque todos os aviões ela me esperava. Ela torcia que eu chegasse em todos e tinha que acertar num deles. Querida, bom, então é isso aí. Então, assim, chegando uma dessas vezes, a mãe estava sempre me esperando com chimarrão, eu chegava, ela preparava o chimarrão na hora, disse, vamos bater o papo, senta aqui, vamos tomar o nosso chimarrão. Muito bem, e num desses, não sei por que cargas d'água, Ivete, deu uma rebaldosa danada. É como se diz, por rib, por baixo, lá sei eu, né? E eu cheguei mal em São Paulo, dizendo para Iná, Iná, não posso comer nada, 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 nada. Eu tinha que estar em São Paulo, com compromissos que nós tínhamos, né? E não podia ficar aqui me tratando com a mãe, nem nada, eu tinha que ir mesmo para São Paulo. E cheguei dizendo, não posso tomar nada, comer nada, eu estou ruim. Ela disse, vou te dar um chazinho, e esse chazinho, ela me deu, e eu tomei chazinho por cinco dias, enfraqueci, não pude, fui parar no médico, daí que eu tive que parar realmente, não deu mais nada, e não pude tomar chá, pelo menos, nem chá pretinho, nem chá preto. Chimarrão nem se fala, até hoje, eu não posso ainda tomar chimarrão, parei de tomar chimarrão. Porque eu fiquei alérgico, não tenho alergia nenhuma, Ivete, a nada, somente como castigo de gaúcho ao chimarrão. Não pude tomar, não pude tomar, não parei de tomar chimarrão para não complicar a minha vida. Hoje tu vives na cidade, numa rua movimentada, e tu levas para a tua música os sons do Rio Grande. Mas esses sons do cotidiano, eles te impressionam de alguma maneira, tu os aproveitas ou eles te incomodam? Não me incomodam, eu moro sozinho, Ivete, e tem um trânsito bom, bom em termos, quer dizer... Bom em termos. É, forte, um trânsito forte na independência, eu moro perto do Rosário, conforme disse, da Barros Casal, perto da Barros Casal, é na independência mesmo, tem um trânsito forte, mas não me incomoda, quer dizer, veja bem, eu vivi cinquenta e tantos anos em São Paulo, em Rio de Janeiro, com aquele trânsito infernal, que hoje é São Paulo, uma coisa doida, né? Quer dizer, então não ficou, Porto Alegre não está muito diferente, quer dizer, vai complicando, os porto-alegrentes não gostam do volume de trânsito que aí está, mas para quem vem daquele inferninho, aqui não é tanto ainda, não. Uma última pergunta, tu compões no piano ou tu compões... Teclados, sim, teclados. Piano não tenho porque meu apartamento não tem a dimensão para ter um piano e nem eu teria mesmo. Hoje são instrumentos eletrônicos, teclados eletrônicos, teclados grandes, com todos os recursos que precisar, então lá está o meu instrumento que eu componho. O computador não entrou ainda na história? Não, ele é um computador, quer dizer, ele é um teclado... É um teclado, mas não é um computador. Não, não é no computador, não. Ele faz misérias ligando no computador. Agora, assim, a ultíssima pergunta, ultimíssima, o que tem programado para agora, para os próximos dias, para os próximos meses? Camerata Pampiana, Camerata Pampiana e mais Camerata Pampiana, que é a minha paixão no momento. Então, vamos divulgar bastante... Sem deixar de escutar nunca a minha base, porque todo o Conjunto Farropilha, todo o Tom da Terra, tudo o que eu fiz, quer dizer, as minhas músicas sinfônicas, que há duas semanas atrás, a OSPA tocou uma partitura que eu fiz por encomenda do Maestro Tiago Flores, e toca outras composições minhas, que eu tenho fantasias sinfônicas e coisas mais, e a minha música de câmera vai sendo tocado também. Então, é isso aí. E vamos divulgar bastante para que a gente possa assistir, todo mundo possa assistir. Tomara. Um beijo, muitíssimo obrigada. Um beijo, Ivete, prazer estar contigo. Te ouço sempre no programa, na primeira pessoa, e imaginava quando eu serei a primeira pessoa hoje. Um beijo, querido. Obrigada a vocês também. Na próxima semana, neste mesmo horário, estaremos aqui outra vez, conjugando verbos na primeira pessoa.